Estamos de volta com o Clube da Bola aqui na NDTV, programa bom, passa rápido, né? Passou rápido o programa de hoje, mas olha só, pessoal, a gente tem que registrar também mais uma partida triste realmente essa semana, foi a morte do jornalista, do apresentador Fernando Vanucci, 69 anos de idade, ele que cobriu seis Copas do Mundo, passou aí por várias emissoras de TV, apresentador que criou um estilo muito próprio, muito peculiar de apresentar com o bordão Alô Você, com certeza vai deixar muita saudade, 69 anos de idade, o Fernando Vanucci. Agora vamos a Criciúma, bater um papo com o Renato Semensati, que fase do Criciúma, a gente comentou aqui na semana passada, o Renato, sobre a situação do Tigre, a coisa parece que não engrena, parece que o Criciúma não consegue voltar aos tempos de glória, pelo menos subir de divisão, o que que acontece, qual que é o resumo dessa ópera do Criciúma na Série C, hein? Rapaz, é que o pessoal tem feito força para ver se o time cai, né? É, tem feito força, porque numa semana decisiva, o Criciúma entra em campo daqui a sete minutos, o jogo decisivo, para depender de suas próprias forças contra São José, precisa ganhar para escapar do rebaixamento, para não depender de confronto de São Bento contra Boa Esporte, Boa Esporte contra São Bento, e simplesmente é anunciado que uma carta de renúncia coletiva da diretoria já foi apresentada ao Conselho Deliberativo. Quer dizer, não dá para esperar, né? No pós-jogo, no 4x4 contra o Ipiranga de Erechim, o Itamar Chuli deu uma das declarações terríveis, dizendo que se ele tivesse em campo, o time não perdia, porque ele treina e o jogador não faz, porque se eu isso, eu aquilo, eu isso, eu aquilo. Então, numa semana que é para você ter absoluta tranquilidade, você cria um tsunami gigante, e aí saiu agora há pouco a escalação do Criciúma, o Criciúma fez 16 jogos nessa Série C do Campeonato Brasileiro. Em nenhum dos jogos, a escalação de hoje, com dois laterais esquerdos, enfim, uma escalação diferente, com o zagueiro que era titular e sequer viajou com a delegação. Então, o Criciúma está fazendo força, mas a camisa está segurando o time na Série C. Ainda bem, para o torcedor do Tigre. Renato, aproveita e manda teu abraço para a gente fechar essa edição do Clube da Bola. Valeu, mandar um abraço para todos que estão acompanhando a gente, pessoal aqui de Criciúma, que acompanha muito o Clube da Bola, não vou mandar pontualmente para ninguém não, mas um abraço a todos e a vocês também aí da mesa. E vamos torcer bastante aqui para ver se continua na Série C, né? Olha que ponte chegamos. Um abraço, rapaz. Valeu, Renato, obrigado. Grande abraço para você. Sérgio Badá, um abraço nesse, claro, nesse fim de semana especial e a gente lembra daquela tragédia da Colômbia, com certeza, e um momento de muita reflexão aí em Chapecó. É verdade, Marcelo, eu estou nesse momento apresentando o Clube da Bola do estúdio Renan Carlos Agnolin, que foi uma homenagem da NDTV ao Renan, nosso colega que também nos deixou nesse acidente. Então fica o meu carinho, meu respeito a todos os familiares daqueles que perderam a vida naquele dia 29 de novembro, que é uma ferida que nunca vai cicatrizar, né? E todo ano é um sentimento que se renova de saudades, de tristeza, de revolta, né? Por tudo aquilo que aconteceu e que poderia ter sido evitado, mas a vida teve que continuar e ela tem que continuar. Então, um abraço carinhoso a todos os familiares daqueles que jamais serão esquecidos. Um abraço também para o Galdério Romani Filho, ele só aí, a doutora Ângela de Vasconcelo Limas, que é de Manaus, amazonense, mas que a doutor Chapecó também, Fernando Tomé sempre nos acompanhando, um abraço para o amigo também, Carlos Gobi lá em Balneário Camboriú, a Dani aqui do Chapecó, minha amiga Margarete Santos também sempre nos acompanhando, um abraço e também para o Alessandro Garcia, pai do Carlinhos, o mascote da Chapecó, também nos acompanhando, um grande abraço, Rafael aí de Florianópolis, força garoto, também está triste com esta data, mas vida que segue. Muito obrigado audiência de todos, grande abraço e até semana que vem. Valeu, Badá. Emerson Luiz, teu abraço para quem vai e claro, fim de semana também com rodada cheia aí na Série B do Campeonato Catarinense, né? Verdade, verdade. Quanto tempo, Marcelo? Só me confirma que eu tenho que mandar um abraço especial hoje. Um e-mail, um e-mail, um e-mail. Um e-mail, vamos lá. Que prazer que essa semana eu soube que o Aureliano, que é havaiano, ele falou que o goleiro falhou nos dois gols na derrota ontem para o Cuiabá, não tirou o mérito adversário, mas que prazer saber que o Aureliano, viu, Marcelo Nunes, ele sabe tudo, sabe, mas tudo mesmo, há muito tempo ele acompanha o Clube da Bola e eu fiquei muito feliz, ele tá nos vendo nesse momento aqui no bairro Ponta Aguda e ele pediu pra mandar um abraço especial, também tá nos acompanhando o seu Arninho Birger Filho, que é uma figura carismática com muita história no futsal, jogou no 12 de agosto, jogou futebol de campo no Olímpico no Palmeiras aqui em Blumenau, teve participação decisiva na fusão Palmeiras-Bec lá em 1980 e tá tentando resgatar a história, reunir material pra escrever um livro. Seu Arninho, um beijo no coração do senhor Aureliano também, grande abraço pra vocês, é um prazer tê-los na audiência todos os sábados aqui no Clube da Bola. Sucesso pra vocês, saúde, é isso aí, tem a segundona, Marcelo, pra fechar aqui, vai ser completada hoje a sexta rodada, 4 da tarde lá em Joinville, Fluminense Internacional, o Inter tem que vencer, senão fica fora da briga de qualquer maneira o Metropolitano com duas derrotas seguidas, perdeu ontem para o Guarani, lá em Palhoço, o Lanterna por 2x1, vai fechar a rodada fora do G4 já na segunda-feira, recebe em Ibirama o Caçador pressionado, precisando da vitória, precisando reagir, porque são 10 times, 3 vagas pra primeira divisão, um grande abraço a todos, até semana que vem. Valeu, Marcelo Luiz, é claro que tem participação do público ainda, viu? Vamos às fotos da galera, chegando por aqui, vamos lá, a gente começa com o Valmir de Chapecó, tá bacana essa foto aí, hein? Olha só a dupla do meio ali, o Fábio Machado e o Badá, centralizados na foto ali. Nelson, aí é uma Havaiana, né? A gente tem uma Havaiana fazendo pose com a camisa, com a jaqueta do Leão da Ilha, mais fotos, vamos lá? Aí o torcedor do Joinville também mandando um alô, registrando a confiança no Jack, no tricolor da Manchester Catarinense, brigando aí na Série D do Campeonato Brasileiro, tem Flamenguista também, olha só, Flamengo marcando presença aqui também, Flamengo aí do Rogério Senne, será que o Rogério Senne vai conseguir engatar uma sequência bacana também aí no comando do Mengão? Aí é torcedor da Chape, né? Pelo jeito, né? É, tá ali a Associação Chapecoense de Futebol, tem mais esse, esse não registrou, não, onde era? Mais ali o Hava em campo, tá ali o Fábio Machado na tela também, tem mais participação, torcedora da Chape, torcedor da Chapecoense é o fã-clube do Sérgio Badá aqui também, né? Sempre manda participação, olha só, viu? Ali é o enquadrado junto com o Badá e o torcedor da Chape registrando a presença com a gente, legal, tem mais? Outro, viu só, Pereirinha? É só a Chape aqui, rapaz? Pedi duas semanas atrás aqui para o pessoal do Marcílio, do Brusque colaborar também, mas não tem jeito, é uma invasão, é uma avalanche, viu, Badá? É uma avalanche da Chape aqui no Clube da Bola, aí fica difícil competir, cara? Durante a semana eu fico fazendo campanha aqui, né, cara? Ó, mandem voto lá para o Clube da Bola, não me abandonem, aí o pessoal, por usar a barra da Chape ali, os torcedores do Chapecoense, vamos em frente, grande abraço a todos. Vou começar a usar essa estratégia no balanço geral lá em Itajaí também. Deixa eu mandar meus abraços aqui então para a gente fechar a participação, a Marinela, que é gremista, está acompanhando o Clube da Bola, o André Santos, que é torcedor do Marcílio Dias, o Carlos Bortolotti aqui de Floripa, o Ceará Havaiano do Coqueiros, o Matheus, a Priscila e a Dona Sueli, torcedores do Marcílio Dias, a Josi Monteiro, que é torcedora do Marinheiro lá de Itajaí e o Ricardo Gessner, que é colorado, torcedor do Internacional de Porto Alegre lá de Itajaí, também ligadinho no Clube da Bola. Gente, vamos ficando por aqui, um grande abraço para todo mundo, agradeço a companhia, a nossa produção em nome do Giba, do Pereirinha, toda a equipe que me recebeu muito bem aqui em Floripa, semana que vem estou de volta em Itajaí, é o meu banquinho lá em Itajaí e o Marcelo Mancha de volta com todos vocês, uma e meia da tarde aqui na tela da NDTV. Ótimo final de semana para todo mundo, boa sorte aos nossos times, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau!